Olá, essa porção da Torá nos ensina a converter maldição em bênção. Chegamos a uma nova porção da Torá, caminhando para o seu final, tem essa, mais duas, para acabar, as duas aulas para a gente acabar, uma coisa que não acaba nunca, é sempre bom deixar claro, é um estudo que a gente faz, é um rolo, todos os anos, a gente sempre evoluindo. O tema agora é muito profundo, quanto mais para o final ela chega, mais o Moisés vai deixando aquilo que é realmente importante para um buscador espiritual, seja qual for o caminho, algumas coisas que são realmente importantes para todos. E esse é um tema da nossa vida, existem maldições, existem coisas ruins, pessoas ruins, situações muito complicadas, de perdas, de doenças, existe isso, e existem as bênçãos, todos nós temos bênçãos para ver curas incríveis, encontros incríveis, pessoas e amores incríveis, tudo isso também faz parte da vida. A grande questão é como lidar com isso, como nos aproximar mais da bênção, como não deixar a maldição chegar ou se chegar a transformá-la em bênção, como fala a porção. É uma coisa muito importante entender aqui, é o próprio autor da Torá, Moisés. Se você pegar a história dele, ele quando nasceu foi condenado à morte, todo filho de hebreu era condenado à morte lá atrás no Egito. Então você vê que maldição. A mãe dele colocou ele numa cestinha e ele foi encontrado pela família real e criado lá. Que bênção. Depois, ele foi criado esse tempo todo, quando chega numa, já adulto, ele tem que matar um guarda egípcio que estava surrando e matando um escravo hebreu. Que maldição, ele começa a ser perseguido. O que ele faz? Ele vai para o exílio, encontra o amor da vida dele, e encontra não só o amor da vida dele à mulher, mas também a Deus. Que bênção. E assim vai indo. Moisés faz milagres, leva o povo, segue sua missão. Uma vida que tem dificuldades incríveis, o povo reclama muito com ele, porque não tem comida e cai, a maldição do povo, e cai o maná do céu e a bênção. Isso tudo vai alterando a cada momento. Mas ele sempre transformou maldição em bênção e sempre seguiu o caminho da bênção. Como? Vamos ao código do dia. E quando vierem sobre ti todas essas coisas, a bênção e a maldição que pus diante de ti, e te recordares dela em teu coração. O que é a Kabbalah, a Torá, que a Kabbalah, na verdade, é o caminho espiritual que tem os códigos da Torá. O que ela está explicando para a gente aqui, que foi o segredo de Moisés, é um segredo para nós também. Mais uma vez, sobre a virtude de saber escolher. As escolhas são muito importantes na nossa vida. E tem uma palavra que a gente aprende muito na espiritualidade, que é fundamental, chamada restrição. É muito interessante de entender. O que significa restrição? Significa, muitas vezes na sua vida acontece uma coisa ruim. Todo mundo passa por isso. Se você reage, começa a reclamar, começa a brigar, não costuma dar certo, piora a negatividade. Mas se você respira, contempla, usa as ferramentas espirituais, salmo, estamos vendo aqui em todas as aulas de Torá, tem uma, uma oração de agradecimento, um salmo, uma meditação com o nome de Deus, uma meditação com silêncio. Tudo isso é uma ferramenta. A doação ao próximo. Se você começa a usar isso, naturalmente as maldições vão se tornando em bênção. Por quê? Porque você supera os obstáculos e fica ainda mais abençoado e mais forte. Esse é um tema fundamental. E nesse tema da escolha, por que o Moisés está falando agora na Torá é isso? Escolhe, guarda no teu coração. Repara que não é no guarda na sua mente, é guarda no seu coração. Porque a mente é muito turva, é muito confusa. Ela lembra do que quer, a hora que quer, às vezes está dominada pelo ego, nem se fala. Mas no coração é diferente. O coração é uma escolha que emocionam a gente, que são realmente importantes nessa vida, que nos unem ao próximo. Olha a importância de a gente poder guardar no coração aquilo que doeu para não repetir, aquilo que é bom para a gente seguir esse caminho. E nessa direção existe alguma coisa muito, muito importante que Moisés sempre usou muito, que é a força das palavras. Sim, Moisés não era uma pessoa que falava muito bem, tanto que o irmão falava para ele, Arão. Mas ele tinha o dom da palavra, da escrita, dos mantras de cura. Esse é um tema muito transformador. E eu posso falar que dou aula de espiritualidade há muito, muito tempo. A gente vê nos alunos e em mim mesmo, né? O que pode mais transformar? O que as pessoas falam? Aquilo que mais ficou depois de anos é o trabalho com as palavras. Se você fala tudo, você reclama. Tudo você não gosta. Você repete para o mundo. Isso aqui está ruim. Aquilo está ruim. Isso não pode. Olha quanta coisa. Você está trazendo uma magia negra, uma negatividade para o mundo e para você mesmo. É um sistema de atração. Falamos na última aula sobre isso. Por outro lado, se você começa a falar palavras de luz, você não deixa reverberar a coisa negativa. Alguém te conta uma coisa ruim, você não continua adiante contando para o outro. Para ali, estação terminal. Você fala, você inicia o dia agradecendo. Nossa oração na Bekoa que é tão incrível. Você tenta elogiar as pessoas, falar o bem, ver o bem nas situações. Você vai abençoando ao mundo e a todos. E para encerrar, vamos fazer uma prática para reforçar esse poder da palavra em nós. Nós vamos encerrar essa aula que falou tão importante da questão das palavras na nossa vida. Fazendo uma oração, a oração que está aqui no nosso livro Kabbalah, Meditação e Cura. Essa eu não faço de cor, então. Vou fazer lento. Vocês podem me acompanhar. São palavras muito bonitas e vale a pena te recitar. Muitas vezes durante a semana, não só no Shabbat. Embora o nome dela é a oração de reflexão de Shabbat. Vamos respirar. Para que as palavras saiam da nossa boca, repletas de luz e de verdade. Páscoa 106 Agradecemos por todas as gerações que nos trouxeram a esse mundo. Agradecemos por todos os seres amados que trazem um sentido único à nossa existência. Agradecemos pelas maravilhas da natureza, pelos milagres, por toda alegria. Agradecemos pela vida. Abençoada és tu, Adonai, fonte de toda a bondade. Que possamos nutrir-nos profundamente dessa fonte. Estar em paz conosco, com nossos vizinhos. Trazer paz às nações desse mundo. Redescobrindo-nos parte de um errado. Abençoada és tu, Adonai, fonte de toda a paz. Eterno, guarde minha língua de pronunciar o mal e meus lábios de expressar falsidade. Abre meu coração para a verdade. Para que minha alma siga o caminho dos justos. Que as palavras de minha boca e as meditações de meu coração sejam a expressão do amor que vislumbro agora. Que a luz divina nos proteja e nos guie pelo caminho da paz. Amém. Que possamos pronunciar muitas palavras positivas para esse mundo. Desejo uma ótima semana. Shavua Tov. Desejo uma ótima semana.